Porto Velho, Rondônia O que é bom fazer caminhada Não filmei, a neve tem que tomar de um lado A gente vai estragar meu vídeo É verdade Mas é tudo ingênuo que a gente tem que tirar Depois só tirar pela música de filme Olha o trenzinho Três, tem uma alegria Vem, a mamãe, sempre tá bom Vem, a mamãe mandou alguma coisa para você poder pegar Em 500 metros, vire à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda e depois seu destino estará à direita. Aeroporto de Porto Verde. Seu destino está à direita. Obrigado, Gugu. Vou estragar meu vídeo. Vou estragar meu vídeo, já basta o Maurício.